Oi gente, não estou fazendo nada mesmo, vou filmar aqui uma receita da Margarete do Quilão e da Cris, uma receita vegana, o pessoal da Enterprise. Então, eu fui convidada ao Iaquiles para vir almoçar aqui na casa de Cris, Cris e Marcelo, e ela já me botou na cozinha. Meu Deus! Verdade! E eu vou falar para vocês, está aqui reclamando que não botou batom, não arrumou o cabelo, não sei o que. É verdade também. Não, tem que ser vida real. E hoje a gente vai fazer, porque a gente é chique, a gente vai fazer risoto de cogumelo. O que é que você precisa para fazer o risoto de cogumelo? Você vai precisar de cogumelo, arroz especial, de preferência o arroz arbóreo, é esse aqui. Você vai precisar de queijo ralado, vai precisar de cebola. Para o pessoal não se confundir, cebola é a mesma coisa de cebola, viu? Cebola. Você vai precisar de cebola e vai precisar de um caldo de legumes. Você pode fazer caldo de frango, mas... Cri já fez um caldozinho de legumes, ó, já está aqui pronto. E como toda Masterchef que se preza, eu tenho o meu auxiliar, Aquiles Finardi, diga oi, Aquiles. Oi, gente! Isso aqui é época para comer? Não. Aquiles vai picar a cebola bem picadinha, enquanto Aquiles pica a cebola... Tu tem outro negócio desse? Não, só tem um. Não, qualquer um de madeira. Enquanto Aquiles está picando a cebola, eu vou picar o cogumelo. Não tem aquele de plástico não, Cris? A minha filmagem, não estou fazendo nada mesmo, vai ficar por aqui, porque eu tenho outras coisas para não fazer nada também. Tchau, fui. Eu tenho outras coisas para não fazer nada. Bom apetite. E só relembrando aí para o pessoal do Ceará, aquele ingrediente que ela falou, cebola, é a mesma cebola, para não confundir, viu? Tchau. Eu queria não pensar. Gente, quem manda é chique essa mulher, pelo amor de Deus. Olha, está pensando o que, gente? Vocês estão pensando o que? O negócio aqui é chique demais. Ai, eu vou filmar isso assim, hein? Vou picar o cogumelo. Ele fez essa. Ei, Margarete, você está se parece a Senana Maria Braga. Ô, Marcelo, não gosta. Aquelas coisas... Tem uma cozinha de um programa da Record, que ela diz que a coisa tem que ser bem natural, né? Está bem natural, está igual a quem está bem... Tem alho? Não, não leva alho. Vai levar alho. Não, não, não leva. Eu vou colocar um pouco de margarina, pode ser manteiga, viu, gente? Aqui está na mais fácil. Se você quiser azeite, tem azeite. Eu quero azeite também. Um pouco de azeite. Quando derreter, a gente vai colocar a cebola. Depois que a cebola estiver assim, ó, transparente, aí a gente vai colocar o arroz. Eu vou colocar duas xícaras de arroz. Duas xícaras. Primeira vez... Grava aqui, eu. Primeira vez na minha vida que eu faço risoto. Aguardemos. Aí você mistura bem. Por uns dois minutos. O segredo de fazer o risoto é o tempo de cozimento, falou a voz da experiência. E você não pode deixar o risoto pegar. Então, enquanto... Não tem que desligar, não é? Enquanto a gente está nessa etapa aqui, você tem que mexer bem para não ficar em nenhum lugarzinho. Depois que você misturou bem com a cebola, você vai colocar o caldo de legumes. E vai mexendo. Tem que colocar uma quantidade... Para deixar evaporar. Aí vai colocando o caldo de legumes aqui. E mexe de vez em quando até evaporar esse caldo. Aqui a Margarete já colocou o azeite para dar aquela esquentadinha e está pegando os cogumelos. E aí, enquanto a gente vai vendo o ponto aqui do arroz, a gente vai fritar esses cogumelos no azeite. Olha como o caldo já evaporou. Eu vou colocar mais. Mais caldo. Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar um pouco de salsa. de salsinha desidratada. E aí vai mexer. Mexer, mexer, até evaporar. E daqui a pouco a gente vai experimentar. Pronto, meu. Aí a gente vai colocar queijo ralado. Não sei se eu falei que se alguém gostar de vinho, pode colocar. A gente fez sem vinho. Seco. É, vinho seco. Aí, ó. Você pega o vinho, coloca no sol para ele secar. Quando tiver bem sequinho, você coloca nele. E aqui, ó. Eu estou terminando de fritar o cogumelo. Estou terminando de fritar o cogumelo para colocá-lo junto com o arroz. Agora eu vou colocar o cogumelo e vou contar uma coisa importante para vocês no risoto. E você tem que, ó. E você tem que, ó, abastar. Tem a tampa dela? Cadê a tampa dela? Aqui. Você tem que desligar o fogo. Desliga o fogo e deixa aqui pelo menos por cinco minutos. O risoto aqui numa panela. Vou agora, ó, colocar queijo parmesão ralado por cima. Bastante queijo, porque os exagerados aqui e cheiro. Bastante queijo. E vamos tampar para ficar bem quentinho, ó. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira vez que eu fiz um risoto na minha vida. E vou te dizer isso. E eu nem sou muito chegada de risoto. Mas esse que eu fiz. Ficou bom. Vem cá, Cristiane. Dá seu testemunho. Hum! Hum! Gente, eu vou passar debaixo da mesa. Solta uns cachorros de vinho. Ficou muito bom. Então, se você fizer, você me conta. Clica aí em curtir. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve rapidão. Porque está vindo muito conteúdo bacana. Divulga com seus amigos. E eu estou voltando com mais Aventura de Viagem. Um beijo para vocês e tchau!